Olá meninas e meninos, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao nosso cantinho da resenha. Esse cantinho foi preparado especialmente para resenharmos, conversarmos sobre produtinhos, porque também gostamos de usar produtinhos. E o de hoje é esse protetor solar que eu já comentei com vocês. Ele já apareceu algumas vezes aqui no canal, porque eu tenho usado há um tempinho. Vocês me pediram para falar um pouquinho mais a respeito dele, que é o uniforme mate com cor da Garnier. Eu tenho usado ele há mais de um mês, para ser bem sincero, e já tenho algumas considerações a respeito do produto. Então vim trazê-los para vocês aqui e agora. Se você gosta desse tipo de vídeo, já começa me deixando aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo e a divulgar o canal. E caso seja novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. Caso tenha algum produtinho que você queira ver resenhado aqui no canal, me conta aqui, que eu vou caçar, caso eu não tenha por aqui. E logo eu trago também. Beleza? Agora, bora para a nossa resenha. E o que diz aqui logo na embalagem? O uniforme mate, vitamina C, é um protetor hidratante com cor, tudo em um. Tem fator de proteção solar 50, tanto UVA quanto UVB. Não diz qual é o fator de proteção para cada um, para UVA e para UVB, mas tem proteção, oferece proteção para os dois tipos. Ele é anti oleosidade, ou seja, promove o efeito mate, pelo menos é o que está dizendo aqui. Aqui atrás já diz o que exatamente? Protetor solar uniformizante. O novo protetor solar hidratante, tudo em um, com cor, uniforme mate, corrige as imperfeições, uniformiza e garante proteção solar para uma pele saudável e radiante, que amamos. E eficácia é comprovada com resultados visíveis de correção instantânea das imperfeições, pele mais uniforme, sensação de pele hidratada, pele revitalizada, radiante mais firme, oleosidade controlada e efeito mate. O teste foi feito com 250 participantes, fazendo uma autoavaliação, ou seja, a pessoa usava e dizia o que acontecia na pele dela. As recomendações de uso dizem, aplique abundantemente sobre a pele 30 minutos antes da exposição solar. Essa informação a seguir é bem importante e deve ser feita com todos os protetores solares, independente de qual marca, de se tem cor ou não tem cor, porque olha o que diz. Se a quantidade aplicada não for adequada, o nível de proteção será significativamente reduzido. Ou seja, protetor solar não é para usar pinguinho aqui e ali e lá e acolá e achar que você vai ter fator de proteção 50. Então tem que ficar muito atento a isso, para você ter esse fator de proteção especificado aqui na embalagem, você tem que usar uma quantidade correta. E eu vou te dizer com essa quantidade hoje também, beleza? Agora que já lemos um bocado a respeito desse bonito aqui, vamos ver como ele realmente é. Você já usou esse produto? Se já usou, já me conta aqui nos comentários. Precinho, ele está variando entre R$36,00, R$34,00 e alguns centavos. Aí compensa você dar uma pesquisadinha, mas o preço está bem bom mesmo. Vamos lá, eu comprei o com cor, a minha cor é a clara. Esse protetor solar vem com 4 tonalidades, ele tem o claro, médio, moreno e o negro. Atendendo assim uma gama maior de pele, dá para ir se encaixando em várias tonalidades. Só que chegar a um tom perfeito da sua pele, aí já são outros 500. O meu é na tonalidade clara, que é o mais claro e já não fica num tom ideal, que você vai ver daqui a pouquinho. Ele vem com 40 gramas. Agora abrindo aqui, a cor clara, já dá para perceber depois de usado um tempinho, que já não é certinho assim com o meu tom de pele. Mas ele vai meio que tentando se ajustar. Vamos olhar a textura, vou colocar aqui primeiro na mão, olha. A textura dele é grossinha, está vendo? E espalha bem, não é difícil de espalhar não. Aqui eu peguei até pouca quantidade, porque igual eu tinha falado, tem que ser uma quantidade adequada para funcionar. Só que ele espalha bem facinho, ó. E vai meio que se ajustando ao tom de pele. Só que eu percebi que ele oxida um pouquinho. Já vamos falar de cheiro. O cheiro tem um cheiro típico de protetor solar. É um cheirinho, ele não é enjoativo, tá bom? Algo mega importante, não arde o zóio. Então ele ganha muitos pontos comigo por não arder o zóio. Eu estou espalhando aqui com a mão, porque é como eu costumo fazer, tá? Tem gente que aplica com pincel, que aplica com espondinha. Eu aplico com a mão mesmo, porque é o jeito que eu gosto de aplicar. Ele tem que ser esticado rápido, que se não dá uma emboladinha. Então é importante se já aplicar e vir esticando logo. E nem pode ficar dando muita batidinha não, porque senão não fica muito bonito na pele. Mas no geral, a cobertura dele eu acho bem boa, repara. Aqui não parece muita manchinha, porque eu tenho, apesar de às vezes vocês não acharem, elas ficam disfarçadas porque eu trato. Já deu pra perceber o tanto de coisinha que eu uso, né? Então eu trato, então ela vive sempre bem suave na naiva. Mas existe. E elas ficam bem disfarçadas. Mas eu acredito que manchinhas mais escurecidas não vai esconder muita coisa não, porque eu tenho umas pontinhas aqui, ó. E aqui já é marquinha de nascença. Ela não fica muito escondida não, fica bem aparente até. Repara a diferença com a aplicação e sem a aplicação. É uma diferença considerável. Logo que aplico, o que acontece na minha pele, e justamente por ter vitamina C na composição, ele faz a minha pele arder um pouquinho. Dá uma leve ardidinha, uma aquecida. Eu não sei se acontece com outras pessoas que já usou ou que usam esse protetor, mas desde a primeira vez que eu apliquei, dá aquele ardidinho. Chega a dar uma incomodadinha. Mas logo passa. Coisa de uns 5 minutos depois que aplicou, a pele fica super confortável. Essa sensação do ardido já some completamente. Vou aplicar agora aqui do outro lado. Já vou pegar direto aqui, ó. E como eu te disse, não dá pra aplicar pouca quantidade. A quantidade ideal de protetor solar que você deve aplicar pra ter os resultados certos, pra ter a proteção indicada na embalagem, é o seguinte. Três dedos. Você pensa que tem que fazer uma linha aqui. Uma, duas, três linhas de protetor solar e espalhar em todo o seu rosto e pescoço. Se você usar menos que isso, você não vai ter o fator de proteção indicado ali na embalagem, tá bom? Então não adianta passar pinguinho bem pouquinho e achar que vai ficar bom, porque não vai. Não vai estar protegido. Não o suficiente. Você vai ter uma certa proteção, mas será bem menos. Agora sim, totalmente aplicado. Esse lado aqui ainda tá bem ardido. Aqui já tá aliviando. Esse ardidinho é bem característico de produtos com vitamina C, que realmente tem vitamina C na pele. Isso significa que está tratando a sua pele também. Esse é um protetor que vai tratar, vai proteger literalmente a sua pele, mas também vai tratar alguns probleminhas. E acredito que com o passar do tempo, conforme você vai usando, vai até ajudando a amenizar algumas manchinhas, porque a vitamina C tem disso, de dar um amenizado, um uniformizado no tom da pele. Entre o que o produto promete e o que eu realmente sinto na pele é ele ajuda a uniformizar o tom, beleza, mas tá longe de chegar ao tom ideal. Fica aquela cor de burro fujão, que pode ser corrigido com uma make. Então caso você vai passar e vai sair pra rua, é bom você vir com pó dar uma seladinha, até porque o mate não fica muito mate assim também não. Ele fica mais ou menos. É aquele mate metade do caminho com um toque hidratante, se é que você me entende. Então acredito que valha muito dar uma seladinha com pó antes de sair. Eu particularmente sempre faço isso. Na questão de transferência, ela transfere significativamente. Então caso você vá lá pegar seu celular pra usar e vá dar aquela carimbada bonita, então sim, transfere, mas praticamente todos os produtos transferem, ainda mais nesse sol aí, um pra cada um, não tem como não transferir. Mas você fazendo a selagem com um pózinho, essa transferência também diminui significativamente. Outro ponto super positivo é que ela não sai assim muito facilmente com água. Aguenta um suorzinho, né, porque já passou uns protetores por aqui, que se você suar, você fica assim escorrida, branca, derretendo. E isso não acontece, porque eu sei que, graças a Deus, é bem de boa. Eu ia trazer minha água pra fazer o teste e esqueci. Daqui a pouco eu vou lá jogar uma água na cara e apareço aqui com a cara molhada assim. Alguém tem dúvida de que eu molhei? Eu entrei com a cara de baixo da torneira, é sério. E olha, pingando aqui umas gotinhas vindo, ó. Totalmente transparente, ó. Ela não sai na água. Então você pode tomar uma chuvada bonita, pode suar, que vai ficar tranquilo. Você não vai ficar passando vergonha. Eu tô numa camisa preta aqui, ó. Se pingar, não vai manchar. Ó, isso aqui é só o molhado. Da água que caiu. Mas não mancha. Caso aconteça de você tomar uma chuvada ou se molhar de alguma forma aí, não esfregue a mão no rosto. Deixe que sua pele absorva essa água naturalmente. Que assim ela vai secando e vai voltando ao tom natural, porque ela clareia um pouquinho, ó. Não é tanta coisa, mas dá uma clareadinha. Mas só que não sai. Ela clareia. Interessante é isso, que ela clareia, mas não sai só de entrar em contato com a água. Mas se você esfregar, aí sim vai sair. O protetor deve ser aplicado a cada 3 horas. Ou toda vez que você lavar o rosto, caso você entre na piscina. Ao sair, tem que reaplicar. Mesma coisa no mar, caso vá pra praia. Dê aquele mergulhaço gostoso. Quando sair, tem que reaplicar. Também se você suar muito, prestar bastante atenção nisso. E encostar em roupa, ajuda a tirar um pouco. Então, pelo menos a cada 3 horas é importante reaplicar. E dá pra reaplicar por cima, depois você já fez uma camada. Mas vamos ver como é que fica? Reaplicando, vou fazer desse lado uma segunda camada. Pra poder reforçar. Ele reaplica bem também, tá? Não é nada que dê muito trabalho. Como dá pra ver, ele aceita bem a segunda camada. Não vai te dar problema com isso, desde que você esteja sem selar o pó. Caso você tenha selado, vai ser um pouquinho mais complicado. Pode dar uma emboladinha. Como aqui eu ainda não selei. Ele aceitou muito bem. Fica uma textura bonita. Fica uma cobertura como alta, tá? Já não fica suave, não. Fica um pouco mais alta a cobertura. Mas ainda assim, com acabamento legal. Acabamento bonito. Esse não é o tipo de protetor que você passa e esquece que nem parece que tem algo no rosto. Porque parece sim, você fica com aquela sensação de protetor solar. Pelo menos por uma hora, uma hora e meia depois que você aplicou. Depois até que dá uma aliviada e fica mais leve, mais suave. Dá até uma esquecidinha. Aí você lembra que já tem que reaplicar. Resumão da minha experiência com esse protetor solar. Quanto a cor, tá tranquilo. Que dá pra você dar uma trabalhada no pó ali, no corretivo. E usar até como uma maquiagem. Dá pra usar pro dia a dia. Substituindo até uma base de leve a média cobertura. Caso faça mais de uma camada, fica até parecido com uma base de alta cobertura. Então super suave. Não é totalmente mate. Ele tem uma pegada hidratante. Que eu, na minha opinião, assim, acho tranquilo. E é até melhor do que você ficar com a pele esturricada. Ainda mais nesse verão aí que já resseca tudo. A pele realmente fica bem uniforme. E até quando você aplica outras camadas, você também sente esse ardidinho, tá? Então ele consegue ultrapassar lá e chegar na sua pele tratando novamente. A questão não arder os olhos é fundamental em um protetor solar. E não ficar escorrendo também. Então, no geral, eu curti bem esse protetor. Acho que vale a experiência. Claro que com cada pele ele vai responder de uma forma diferente. Mas, no geral, é um bom investimento. E é isso. Espero muitíssimo que tenham gostado. Se gostou, conta aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!